Princesa mágica, musa da música, que sai da minha cabeça Você caiu do sol, bem no meu coração, embora eu não te mereça Ah, me chamando de meu amor, me fez cobertar o sonho Canta aqui, mãe, um pedaço Com olhos de neon, iluminou meu som, me lueceu de poesia Brilhante e sensual, meu anjo de cristal, luz que eu não conhecia Princesa lírica, amada única, de onde vem tanta magia Criança tímida, coisa mais lúcida, minha paixão, meu destino Você caiu do céu, estrela de papel, nas minhas mãos de menino A me chamando de meu amor, me fez cobertar o sonho A me chamando de meu amor, me fez cobertar o sonho Com olhos de neon, iluminou meu som, me lueceu de poesia Brilhante e sensual, meu anjo de cristal, luz que eu não conhecia Princesa lírica, amada única, de onde vem tanta magia Criança tímida, coisa mais lúcida, minha paixão, meu destino Você caiu do céu, estrela de papel, nas minhas mãos de menino A me chamando de meu amor, me fez cobertar o sonho A me chamando de meu amor, me fez cobertar o sonho 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 Amém.